Oh meninos, Deus nos convida Para grande festa nos céus E gozijo eterno e vida Achareis no reino de Deus Grande glória lá vos aguarda Pensam que aqui não tereis Atendem, pois Cristo não tarda Brevemente vós o vereis Deslumbrante é a beleza Das moradas do Criador Que reserva essa riqueza Aos remidos por seu amor Vós vereis na glória celeste Glória onde é tudo esplendor Todos quantos seguem ao Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor Tão somente Santificai vós Pela força do nosso Deus De justiça Sempre adornai vós Para a grande festa nos céus Todos juntos Todos juntos Nós subiremos Com Jesus Ao Pai celestial Diante Dele Entoaremos E nos dê louvor eterno E nos dê louvor eterno E nos dê louvor eterno Oh meninos Exaltemos Exaltemos A Jesus O Salvador Sempre alegres Seguiremos Seguiremos Ao amado E bom Pastor Pois na boca Das crianças É perfeito O louvor A Jesus Nossa esperança E a Deus O Criador Nesta terra Proclamemos Que Jesus Que Jesus É o Salvador Com fervor Me festemos Seu sobrinho Imigrante amor Quando juntos Estivermos Na cidade Na cidade De esplendor Todos nós Contemplaremos Nosso amado Redentor Ajudem-nos O menino Nosso bom tesouro Lá nos céus De amor Onde habita Nosso mestre E o Pai eterno E o nosso Criador Ajudemos Um tesouro eterno Onde habita Nosso Deus Superno Nos céus Os bem Jamais Se acabarão Ricos Ricos Das eternas bênçãos E dos dons celestes Que nos vem de Deus Caminhemos Caminhemos Nas veredas Da justiça Eterna Que nos leva aos céus Ajuntemos Um tesouro eterno Onde habita Nosso Deus Superno Nos céus Os bem Jamais Se acabarão Ao sairmos deste mundo Tudo deixaremos Tudo Fim dará O tesouro Ajuntado Na eterna Glória Sempre Durará Ajuntemos Um tesouro eterno Onde habita Nosso Deus Superno Nos céus Os bem Jamais Se acabarão Vós os jovens do Senhor Daí-lhe honra e louvor Esforçai-vos por servir ao Rei dos Reis Revesti-vos pois de fé E do Seu imenso amor O que dEle precisar Vós tereis Vós os jovens do Senhor Com amai-o com fervor O que Ele vos mandar Procurai executar Procurai executar Orarei com Deus Em Seu lar Diligente Sente 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 Vós Ele Não Vos Deixa Sós Mas Convosco Estará E As forças Vós dará Pois A graça Nele está Sois Remidos Ó irmãos Sois Amados De Jesus E Sois Fortes Para Suplantar O Pelo Bom Consolador Vós Tereis Virtude Luz Sem Crescer Na Estatura Divina Vós Os Jovens Do Senhor Ó Amai-o Com fervor O Que Ele Vós Mandar Procurar E Executar Morareis Com Deus Em Seu Lar Diligentes Sente Vós Ele Não Vós Deixa Sós Mas Convosco Estará E As Forças Vós Dará Pois A Graça Padre Está Se Vier O Tentador Com ofertas Vós Tentar Incitando Vós Amar Lhes Cometer Recorrei Ao Salvador Ele Vós Virá Livrar Vós Os Jovens Não Deveis Jamais Ceder Vós Os Jovens Do Senhor Ó Amai-o Com Fervor O Que Ele Vós Mandar Procurai Executar Morareis Com Deus Em Seu Lar Diligentes Sede Vós Ele Não Vós Deixa Sós Mas Convosco Estará E As Forças Vós Dará Pois A Graça De Ele Está Pois A Graça De Está Estar Pois A Graça Estás na senda divinal que te faz brilhar O teu lugar celestial Deus irá te dar Brilha mais e mais, caminha com Jesus Terás em ti a sua luz, brilhando sempre mais É teu desejo receber dons do teu Senhor Verás que há no seu saber santo resplendor Brilha mais e mais, caminha com Jesus Terás em ti a sua luz, brilhando sempre mais Repouso eterno há nos céus junto ao bom Jesus Por fim verás o grande Deus onde habita a luz Brilha mais e mais, caminha com Jesus Terás em ti a sua luz, brilhando sempre mais Sou criança Senhor, mas desejo seguir Os teus passos na senda de luz Teus conselhos de amor eu almejo ouvir Aos teus pés, ó amável Jesus Sou criança mais crente em Jesus Meu amado e divino pastor Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar sua luz Que em mim faz brilhar sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Sou criança Senhor Sou criança Senhor Mas fiel quero ser A palavra que livra do mar Com amor e divino pastor Com amor e divino pastor Eu desejo crescer Nas virtudes da vida eterna Nas virtudes da vida eterna Que em mim faz brilhar sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Que em mim faz brilhar sua luz Que em mim faz brilhar sua luz Que em mim faz brilhar sua luz fuck Quer que que em mim? compromissão sobre me Caminhando em amor Em justiça também Eu serei coroado ao fim Sou criança, mas crente em Jesus Meu amado é divino pastor Que em mim faz brilhar sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Vamos queridos escolher A boa parte para nós Sempre ouvindo com prazer De Jesus Cristo a doce voz Grande bem sem igual É estar diante do Senhor Sua voz divinal Nos ensina com sublime amor Não há no mundo nada igual Ao regozijo de estar Aos pés do mestre divinal A quem devemos sempre amar Grande bem sem igual É estar diante do Senhor Sua voz divinal Nos ensina com sublime amor A boa parte que nos dá Cristo Jesus o Redentor Nada de Deus Nada de nós a tomará Se aguardarmos com amor Grande bem sem igual Grande bem sem igual É estar diante do Senhor Sua voz divinal Sua voz divinal Não poderei jamais esquecer Tua mercê Senhor Tua mercê oh Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro Grande tesouro de amor Oh que tesouro de esplendor Tu me darás nos céus Não há herança Não há herança Não há herança de igual valor Não há herança de igual valor Para teus filhos oh Deus Jamais esquecerei Tua mercê oh Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Grande tesouro de amor Se eu andar sempre em teu temor Ao fim eu entrarei No reino eterno de esplendor No reino eterno de esplendor Onde o repouso terei Jamais esquecerei Tua mercê oh Criador Por Cristo alcançarei Grande tesouro de amor Jesus Oh divinal pastor O teu rebanho quer te ouvir Com teu espírito oh Senhor Vem este culto presidir Nós somos todos cordeirinhos Do teu aprisco oh Redentor Só tu os tratas com carinho Oh glorioso Salvador Oh glorioso Salvador Em ti Em ti Está o nosso bem Tu és o nosso Emmanuel És quem na graça No sustento Aqui Estamos Reunidos Ao teu Redor Fiel Senhor Pois Onde Estão Nos teus Remidos Também Estás Oh Bom Pastor Nós te seguimos Redentor Pois Pois Conhecemos Tua voz Vos Que nos Fala Com Amor Dizendo Não Nos deixo Só A paz Tu Sempre Verdejantes Tu Nos Conduzes Ó Senhor Por isso Estamos Confiantes Sentindo A Tua Paz E Amor A Tua Paz A Tua Paz A Tua A Tua Amor Tem A Tua e me A Tua Oh, Deus bendito, sou pequenino Mas já caminho pelo teu ensino Sou neste mundo o velho egrito Já me fizesse, cidadão dos céus Fico alegre Em paz te sinto, nada vencei Pois estou contigo Neste deserto Em ti me abrigo Já me fizeste Cidadão dos céus Cidadão dos céus Minha força Tens segurança És o meu apoio Minha esperança És minha vida E confiança Tens segurança Já me fizeste Cidadão dos céus Amém Oh meninos, Deus nos convida Para a grande festa nos céus E gozijo eterno e vida Achareis no reino de Deus Grande glória lá vos aguarda Benção que há que não tereis Atendei, pois Cristo não tarda Brevemente vós o vereis Deslumbrante é a beleza Das moradas do Criador Que reserva essa riqueza Aos remidos por seu amor Vós vereis na glória celeste Glória onde é tudo esplendor Todos quantos seguem ao Mestre Jesus Cristo, nosso Senhor Tão somente santificai vós Pela força do nosso Deus De justiça sempre adornai-vos Para a grande festa nos céus Todos juntos nós subiremos Com Jesus ao Pai Celestial Diante Dele entoaremos E nos dê louvor eterno E nos dê louvor eterno Oh meninos, exaltemos a Jesus, o Salvador. Sempre alegres seguiremos ao amado e bom pastor, pois na boca das crianças é perfeito o louvor A Jesus, nossa esperança, e a Deus, oh Criador. Nesta terra proclamemos que Jesus é o Salvador. Com fervor, manifestemos seu sublime e grande amor. Quando juntos estivermos na cidade de esplendor, Todos nós contemplaremos nosso amado Redentor. A juntemos, oh meninos, nosso bom tesouro lá nos céus de amor. Onde habita nosso Mestre e o Pai Eterno, nosso Criador. A juntemos um tesouro eterno, onde habita nosso Deus Superno. Nos céus os bens jamais se acabarão. Ricos das eternas bênçãos e dos dons celestes que nos vêm de Deus. Ricos das eternas bênçãos e dos dons celestes que nos vêm de Deus. Se acabarão. Ao sairmos deste mundo, tudo deixaremos, tudo o fim dará. O tesouro a juntar na eternas bênçãos e dos dons celestes que nos vêm de Deus. O tesouro ajuntado na eterna glória sempre durará. A juntemos um tesouro eterno, onde habita nosso Deus Superno. Nos céus os bens jamais se acabarão. O tesouro eterno, onde habita nosso Deus. O tesouro eterno, onde habita nosso Deus. O tesouro eterno, onde habita nosso Deus. Tchau. Vós, os jovens do Senhor Com amai-o, com fervor O que Ele vos mandar Procurai executar Orareis com Deus em seu lar Diligente seri vós Ele não vos deixa sós Mas convosco estará E as forças vós dará Pois a graça nem está Sois remidos, ó irmãos Sois amados de Jesus E sois fortes para suplantar o mal Pelo bom consolador Vós tereis virtude vós Sem crescer na estatura divina Vós, os jovens do Senhor Com amai-o, com fervor O que Ele vós mandar Procurai executar Morareis com Deus em seu lar Diligente seri vós Ele não vos deixa sós Mas convosco estará E as forças vós dará Pois a graça bem está Se vier o tentador Com ofertas vós tentando Incitando vós a mal escometer Recorrei ao Salvador Ele vós virá livrar Vós, os jovens Não deveis jamais ceder Vós, os jovens do Senhor Oh, amai-o, com fervor O que Ele vós mandar Procurai executar Morareis com Deus em seu lar Diligentes seri vós Ele não vós deixa sós Mas convosco estará E as forças vós dará Pois a graça bem está 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 Estás na senda divinal que te faz brilhar O teu lugar celestial Deus irá te dar Brilha mais e mais, caminha com Jesus Terás em ti a sua luz, brilhando sempre mais É teu desejo receber dons do teu Senhor Verás que há no seu saber santo resplendor Brilha mais e mais, caminha com Jesus Terás em ti a sua luz, brilhando sempre mais Repouso eterno há nos céus junto ao bom Jesus Por fim verás o grande Deus onde habita a luz Brilha mais e mais, caminha com Jesus Terás em ti a sua luz, brilhando sempre mais Sou criança Senhor, mas desejo seguir Os teus passos na senda de luz Teus conselhos de amor eu almejo ouvir Aos teus pés, ó amável Jesus Sou criança mais crente em Jesus Meu amado e divino pastor Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar sua luz Que em mim faz brilhar sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Sou criança Senhor Sou criança Senhor Mas fiel quero ser A palavra que livra do mar A palavra que livra do mar Que em mim faz brilhar sua luz 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 Tu criança Senhor Eu serei coroado ao fim Mas fieloso do bem Tuas bênçãos estão sobre mim Caminhando em amor Caminhando em amor Em justiça também Eu serei coroado ao fim Eu serei coroado ao reino de Deus Sou criança mais crente em Jesus Meu amado e divino pastor Que em mim faz brilhar sua luz Conduzindo-me ao reino de amor Legislatura Close um Que em mim faz brilhar sua luz Pushando em내 Palıções Aparece Cães Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.